Os caras só me davam e me matavam. Eu espero que eles consigam corrigir esses erros aí, né? Porra! Você viu que eles tiraram um HLC pra arrumar esses bugs. Espero que ele arrume mesmo, né? É, vamos lá. Só pra ressaltar aí, galera, ó. O jogo tá gratuito, tá aí, ó. Tá gratuito, cara. 0800 na PSN. Na Live. E pra PC também, ó. Eu não vi nunca aqui o jogo. Só jogar. Só jogar, mano. O próprio computador já faz tudo, só você jogar. Então, eu... Será que eu acho que nem me avisar com a requisição assim pra esse jogo, né? Qualidade de PC. É. Nem me avisar com a qualidade de jogo, de... Memória, tudo isso no negócio de PC, assim. É, não exijo muito, não. É, não exijo muito, não. Só sei lá. Eu não tenho PC então. Não. Isso é só no netbook, tá aí. Então fica meio ruim, cara. Não peguei mais no netbook, eu acho que pega, cara. Eu estarei aqui no meu, tava pegando. Não, o foda é meio... O foda é que eu não tenho o nosso, tá ligado? Tem que comprar o nosso. Ah, pode, tá. Vai ficar foda. Não, não é caro não, mano. Não é caro não, mano. É barato. Porra. É, só vai comprar um lagabundinho, só pra ligar. Pô, eu quero pegar logo o level aqui, mano. Pra fazer o... Pra jogar ranqueada, mano. Eu tô no level 14, mas a gente tá pra puxar já. Por que você não puxou lá e tal, velho? Eu tava puxando aí, velho. Tem lixo de puxar. Ah, acho que é pra... Ah, nossa, tá ligado um bichalão, hein? Preparo para a batalha. O ruim é que não tem como sair no meio da partida, né? Fui bom, né? Porque aí não tem como o cara quiser. É, nova cara. Isso daí que o Raven Six tem que fazer, mano. Quitou. Fica lá um dia sem jogar, parceiro. Tem que ser assim, mano. Pô, até na casual. Saiu da partida. Fica alguns minutos sem jogar. Pelo menos 15 minutinhos. Só pra ficar esperto. E assim, começa. Não dá nada não, eu aguento. Fechei aqui é brabo. Só bom dá um terror ali aqui. Ineities na esquerda. Vai atacar? Então vai, filho. O negócio de falar ali é mó estranho, né, mano? Passou, passou, passou. Tem que apertar aqui. Nossa, é dead. Passou na frente, é dead aqui, ó. Vamos lá, hein. Cobertura é nossa, hein, bruxo. O cara meteu um deathless ali, vagabundo. Ei, Noob Game, tamo junto, mano. Noob Game, marcando presença aí, só vamos, GB. Sozinho não dá não, hein. E eu tenho que recuar um pouco, mas dá pra escola não. Não dá não, tô chegando aí, segura aí, segura aí, segura aí. Noob, se tiver esse jogo aí pra PS4, pode colar que só vamos, mano. Dá pra todo mundo brincar. Cheguei agora, cheguei. Eita, foi atribuída. Nossa, essas armadilhas aqui. Tô escudindo, tá segura aí nada, mano. Esse arqueiro tá foda. Olha. Se lascar. Vai dar uma volta não, agora. Vamo lá. E aí, mano. Agora eu vou lá geral. Vai, tchau, tchau, tchau. Desolei geral. Já foi um pro sapos. É dead. Só vem. Lucas, rouba a kill até aqui, velho. Ô, moleque maldito, mano. Vê o tomando. É barulho bom. Cara, tô... Tá bom. Corre, barulho. Vai ser dead pra esse cara. Vai, vai, vai. Finaliza aí, finaliza aí. Agora esse aqui é dar de bonzinho, né. Galera, Lucas não presta. Não, eu tô matando só o cara que a minha frente eu seguro acho. Só dead. Olha que coisa que sai. Ei, isso realmente investiga! Não, não me engano! Deixa eu ver o que eu quero! Vamos voltar! Seu esconde te encoqueceu! Me encoqueceu! Seu esconde te encoqueceu! Vamos lá! Seu esconde te encoqueceu! E aquele esconde não acredita não. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Tá tranquilo, meu bem, tamo junto. Mas eu botei essa burla com a sua marra aí. Só jogar no PC, o safadão. Você é um safadão, rapaz. Mas seja bem vindo a live aí, valeu mano, livezinha de humilde, live surpresa Gente, tô só vindo aqui, gente Tô chegando aí, tô chegando aí, segura, 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 segura Não vai dar não, não vai dar não, não vai dar Ah mano, eu usei energia errado velho Queria que ele tá muito foda de defender dele, mano Poxa, dava pra levar hein Lucas Se eu tivesse mais 2 segundos eu recuperava meu escudo Só que aquele arco daquele tá muito forte, mano, vai se lascar Acho que uma 5 flecha quebrou meu escudo Vai melhorar, mano, vai melhorar É que a carta também é level baixa ainda, né Valeu, mano, tamo junto aí, obrigado velho Fico feliz em agradar vocês aí, tamo junto, Nub Ainda vou ter o privilégio de gravar com você, moleque São pessoas assim que o YouTube sente falta, mano Já dá aquela compartilhada aí pra tua turma aí, morô Dá aquela moral, taca o dedo no like e só vamos, deixa eu ver Pula, pula, pangaré Ah, o nome do meu cavalo é pangaré, parceiro Ele... ele é pica O meta é de pano O meta é de pano O meta é de pano do pica-pau Opa, opa, dei a volta, dei a volta Rotacionei, rotacionei Segura, pião Segura, pião Ih, passou, jogou Dá bom, dá bom, dá bom, dá bom Dá nada não, dá nada não, segura Boa Mano, vai deixar as caixas dominar a minha ajuda Mano, vai deixar as caixas dominar a minha ajuda Mano, vai deixar as caixas dominar a minha ajuda Boa Cadê tu? Boa Muito obrigado, mano Já tava pedindo ajuda universitária Mano, tem o que ficar recarregando toda hora É não, tá não, tá não Boa 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 Eu não consigo me ajudar. Ah, tu vai meter essa branca minha, Índio? Índiazinha. Taca essa flecha sabe aonde, né? Vamos lá, louco, vamos lá, vamos lá. Boa! Vem, 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 vem. Tá GG, mano, tá GG. Agora tá, se não é problema. Você não está bem-vindo aqui! Dê o seu caminho! Você é um homem que te envolve. Não sei se não. Não sei se não. Apenas não vou ainda. O cara vai te roubar aqui, né? Puxa, desculpa, desculpa. Eu não fiz nada, moleque. Eu não fiz nada. Eu não fiz nada, moleque. Eu não fiz nada, moleque. É, moleque, é, moleque, é. É, moleque, é, moleque, é, moleque. Não é nada, moleque. Tá tenso, hein? Rapaz, eu comecei esse jogo aqui, mano. Tô jogando, acho que é a quarta vez agora, Noob Game. Comecei, eu vou te falar, cara. Eu baixei mesmo pra trazer conteúdo pra rapaziada, mas acabei gostando do jogo, maluco. Que nem o Lucas aí, ó. É, eu também baixei só. Baixei pra baixar só pra trazer uma paradinha diferente aí que a turma tava pedindo e gostei, mano. Quero pegar um level assim maneiro pra puxar uma ranqueada aqui com os Lucas. É, eu vou acabar aqui, nós puxa. Quero pegar um level assim. 4. 4. 5. 4. 5. 5. Vamos fazer isso! Vai para a última aqui Estou marcando aqui Não importa ela Show garoto Geral Show de bola Show da hora Lucas Vai tomar banho Está sendo o maior protagonista do jogo Eita frio Pô maior triste Tem Que é o que? Não está mais na minha falha Não está mais na minha falha Mas na média O cara não é bomba ainda Você é louco Não tem medo não Que tem coragem A gente não trazemos dois pedaços não O que? Vamos ver quantas skills fizemos Vai ali Vai ter que me lançar Não foi tão mal assim não Eu matei 22 e morri 4 vezes Tá bom Show Eu matei 28 e morri 2 Tá bom Vamos pro início Valeu Vamos pro início